Fala galera, tudo bem? Olha só essa fera que tá aqui hoje, Rafael Barreto da consultoria Vamos que vamos? Vamos que vamos! Vamos lá pessoal, e o Rafael hoje vai dar dicas pra você que é empresário, profissional liberal pra você melhorar sua produtividade, o Rafael é consultor, ele pode ir na sua empresa fazer um check-up aí, desde a sua vida financeira, a gestão de pessoas por isso que eu trouxe ele aqui pra dar dicas pra você ganhar mais dinheiro, ser melhor sucedido e ter um 2020 aí cheio de realizações. Rafael, obrigado pela sua visita aqui no nosso estúdio o que você pode falar pro pessoal em 2020 aí, as nossas expectativas aí desse ano que vai ser maravilhoso Com certeza, pessoal, esperamos que 2020 seja tão bom quanto foi 2019 pra todo mundo aí E se eu pudesse dar uma dica, é arruma tempo pro teu administrativo, para de falar que não tem tempo pro administrativo A maioria dos microempreendedores, né, dos microempreendedores, eles falam a mesma coisa Cara, eu tô na correria, eu tô na operação, tá, mas alguém precisa fazer o teu administrativo, cara Esse é o principal ponto Aí você falou, como é que a gente vai ganhar mais dinheiro? Ganhar mais dinheiro é pelo comercial Você tem uma equipe comercial, quem é o vendedor? Se você pensou todo mundo, tem alguma coisa errada Se todo mundo é o vendedor, vende na tua empresa Provavelmente ninguém tá vendendo absolutamente nada Tem que ter uma pessoa que é o dono da bola Aí você começa por aí É esse cara que tem que trazer mais dinheiro pra empresa Muito legal Cara, eu visito muitas empresas E o questionamento que os empresários fazem é sempre a mesma coisa A gente tá sempre correndo Sempre atropelando as coisas Às vezes fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo E como você falou, a gente deixa o lado financeiro Os processos da empresa E o que acontece muito, no meu ponto de vista Me corrija aí se eu estiver enganado A gente se acostuma muito, né, com o nosso negócio A gente faz a mesma coisa há muitos anos E aí você acha que tá tudo bem Que você não tem mais nada pra melhorar Fala um pouquinho pra essa galera aí Que acha que o processo não pode ser melhorado Isso é muito legal, vamos lá Marcelo, de 0 a 10 Vamos dizer que você tem aí fotografia O teu nível de qualidade da fotografia seria um 8, tá bom? Vamos dizer, 10 ninguém tem, tá certo? E pra eu poder fazer o exemplo Vamos dizer que seu nível é 8 Cara, você pode melhorar pra 9 Pô, que legal Só que vamos pensar que o teu financeiro é 1 É mesmo se tu melhorar pra 5 Aí é que tá grande sacada Às vezes as pessoas querem melhorar um pouquinho no operacional Só que tem uma oportunidade tremenda do outro lado Eu vou confessar pra você Em 2018 O meu trabalho é comunicação Um deles, né Eu sou palestrante, eu sou treinador, eu sou professor E eu em 2018 eu trabalhava de manhã e de tarde à noite De manhã e de tarde à noite Porque à noite eu dava aula nas universidades Em 2019 Um mentor falou pra mim Tá na hora de você largar as universidades E começar a gerenciar o teu negócio Eu larguei a parte da noite Eu parei de trabalhar à noite E ganhei mais dinheiro Por quê? Porque eu comecei a mexer nos meus investimentos Eu comecei a entender sobre investimento Eu vi onde eu tava gastando dinheiro desnecessariamente Eu consegui encontrar os melhores que me construiria Porque eu posso me deslocar até mais longe Porque eu não tenho que estar sete horas em Santos Então olha que louco Eu trabalhava das sete às onze da noite Toda noite Meu operacional Pô, então pra ganhar mais dinheiro eu faço o quê? Trabalha de madrugada agora, né? Não, eu saí Organizei a minha vida administrativa E comecei a ganhar mais dinheiro Então, se você não tem Todo mundo tem tempo O que você não tem é prioridade E aí olha isso Olha se você já não é muito bom no que você faz E você não tá com dificuldades Uma parte que você não manja É essa a parte que você tem que atacar É justamente isso E na maioria das vezes isso se chama financeiro Porque ninguém gosta de ficar olhando financeiro O pessoal não entende Mas é fácil, não é difícil Você tem que se dedicar Quando você começar a fazer isso Você começa a ver se você realmente tá ganhando dinheiro Porque eu vou te contar uma coisa, Marcelo Tem muita gente que trabalha, trabalha, trabalha Chega no final do mês Faz a mesma pergunta sempre Ué, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Um instruto só de pensar bem É muito legal Na semana passada eu tive com uma amiga minha Que é corretora de imóveis E ela tava desesperada Procurando uma pessoa Pra cuidar das redes sociais dela Só que ela tem um problema aí no meio do caminho Ela tá em vários lugares ao mesmo tempo E quando ela vai fazer as visitas dos apartamentos Ela fotografa, ela já filma E eu falei pra ela assim Por que você não faz esse trabalho? Sabe o que ela me falou? Eu não tenho tempo E aí simplesmente eu peguei o iPhone dela Olhei Opa Aqui ó, tá falando aqui Que você passa 5 horas E 40 minutos Por semana Nas redes sociais Você não tem tempo? Será que o tempo Essa administração do tempo Não tá Sendo que você tá cuidando mais De coisas que não são importantes Pro seu negócio Olhando a vida da dona mariquinha E não tá cuidando lá do seu negócio Será que Como que eu posso Melhorar minha gestão de tempo? Legal, legal Isso é um ponto muito importante Bom, então se você procurar Até tem a matriz de Eisenhower Que ele fala justamente sobre isso Primeiro ele sempre tem que fazer O que é mais importante Importante e não urgente É o nome do quadrante Depois Isso a gente fala que é o mais importante Mas tem o urgente e não importante E o urgente e não importante É aquilo que era importante Ontem você não fez Ontem era importante Você ligar pro cliente Que você vai atender Aniversário de 15 anos Sábado, você não ligou Hoje ele te liga Falando, pô, você não foi me ligar Agora virou urgente Certo? É Tem um quadrante Chamado não importante e não urgente Que a gente usa pra caramba Não importante e não urgente É rede social É novela É cuidar da vida dos outros É um monte de bobagem Que não serve pra nada Mas Cara, todo mundo tem o direito De, pô, se você mostrar Sua novelinha Cara, não para de assistir Sua novelinha Tu gosta de brincar Na rede social Não para com isso Mas tem que administrar Quanto tempo você vai ficar nisso? O Cover no livro dele Os Sete Ágrimas das Pessoas Altamente Eficazes Ele fala que se você quer Ter um jardim bonito Tu não pode ter espaço Pra erva daninha Porque se tu tiver Uma erva daninha ali Olhar pro lado A erva daninha vai comer Todo teu jardim Então tu começa Nessa brincadeira Vou olhar só um pouquinho A rede social Quando você olha Você tá falando mais isso Do que trabalhando Eu só queria puxar Um assunto que você falou Lá no início De redes sociais Redes sociais É importante você fazer É importante você dar Agora É importante o especialista Tá próximo de você Porque por exemplo Eu Eu pra pegar E fazer uma arte Cara Eu vou demorar Seis horas Seis horas Pra fazer algo bom Se pega um especialista Ele faz em Quatro minutos E fica melhor Daquilo que eu demorei Seis horas Pra fazer Então Uma forma também De você administrar Teu tempo corretamente É procurando especialistas No assunto Eu vou fazer um clipe Sobre consultoria Eu consigo fazer sozinho? Consigo Eu pego a câmera E faço Mas não vale mais a pena Chama o Marcelo Fabiano Pra fazer pra mim Não vai ficar melhor E eu não vou perder menos tempo Então Às vezes Também é importante Você ter um especialista Pra te ajudar nisso É O meu ponto de vista Sobre as redes sociais Que eu falei com ela É o seguinte É Essa parte de stories Ela poderia já Já tá no local Economizar esse tempo Divulgar a empresa dela De uma forma ágil Porque às vezes As pessoas acham Colocam muitas desculpas É Complica muito o trabalho Achando que Eu vou resolver o problema dela Eu não vou O especialista É muito importante Você ter uma empresa Dentro do marketing Na sua empresa Fazendo as postagens Corretamente Utilizando As métricas Do Facebook Do Instagram Do LinkedIn Das redes sociais Todas as redes sociais Possíveis Né Você tem que utilizar isso Já que São supostamente Gratuitas Você tem que colocar O seu nome No maior No maior No maior número De veículos Possíveis Mas a minha Dica foi Essa pra ela Algumas coisas Você já consegue Fazer Já eliminar Essas fotos Essas coisas Que você já tá tirando Não tem como Uma pessoa de marketing Em todos os apartamentos Que ela tá Até porque O stories Não vai ter ninguém Nenhuma gente De marketing Vai fazer stories Pra você O stories é teu Realmente é teu É o seu dia a dia O especialista Ele vai te ajudar Mas quem tem que fazer É você Eu concordo com você Plenamente Eu tenho a minha agência Hoje A agência fala assim Barreto O que você quer que a gente Coloque essa semana Só que cara Volte ver Eu recebo Um recadinho Da minha agência Você tá falando E os stories Meu amigo Ou seja É a empresa Que eu contratei Mandando Fazer as coisas Isso daí Tá coberto de razão É muito legal Então a gente falou aí Que pra você Ter uma rentabilidade maior Você contrata Especialistas Em determinadas áreas Pra te auxiliar Isso é muito importante A maioria dos empresários Não tem conhecimento De Facebook De Instagram Tem assim Grossamente Da maneira que a gente faz Só que uma empresa De marketing Vai conseguir te Dar um resultado melhor E alcançar mais pessoas Pra conhecer tua marca Ou teu produto Exatamente E uma coisa importante Pessoal Marketing é uma coisa Venda é outra Como é que você vai vender Mais em 2020 Se você pensou Ah eu vou trabalhar O marketing Tá errado O marketing vai comunicar Melhor a tua empresa O marketing vai trabalhar Melhor a tua marca Como é que tu vai vender Mais em 2020 É vendendo Como é que tu vai ganhar Mais dinheiro em 2020 É vendendo Então não adianta nada Você Ah eu tenho um marketing Não adianta nada E o vendas Quem é o vendedor Quem é o cara Que vai de porta em porta Quem é o cara Que vai ficar tomando não Porque vendas é mais não Do que assim É É assim que funciona Entendeu O que zero é você Cara quantas meninas Vão fazer aniversário De 15 anos Esse final de semana 100 Quantas tu tem 97 Olha que legal Mas não é assim 200 curtidas 200 curtidas 200 curtidas Aí eu falo pra ele assim Mas você converteu Quanto dessas curtidas Aí ele fica pensativo É eu tenho que ver Cara eu na realidade Eu vou ser muito sincero Eu prefiro ter duas curtidas E fechar dois negócios Do que ter 500 curtidas E não fechar nenhum negócio Porque eu preciso de dinheiro Tem uma piadinha boba Boa na boleta Tem uma piadinha boba Que é aquele lá né Ter like no Instagram É a mesma coisa Que ser rico no banco imobiliário Não serve pra nada Cara isso é engraçado Porque eu sou uma pessoa Que eu não sou muito ativo Online Mas graças a Deus Eu coloco uma coisinha E sempre pinga Uma proposta Um contratinho Cara eu prefiro ser assim Do que eu tenho uma porrada De seguidor E não consegui nada Agora agora Se eu conseguir ter um monte de seguidor E mais contratos Melhor ainda Só que o importante pessoal A gente está falando aqui De empresários né O importante pra gente É converter isso em dinheiro Não adianta a gente Postar uma foto bonita O pessoal falar Pô parabéns Pô que lindo Esse detalhe Eu não convertei em nada Cara Tem que converter sim Legal Barreto Qual uma dica Que você pode dar aí Pro empresário Pra melhorar o processo Da empresa dele Fala um pouquinho de processo Vamos falar um pouquinho mais De processo Porque processo eu acho Que é Algo fundamental Na empresa Que como a gente Já havia falado anteriormente Às vezes você acaba Deixando de mão Deixando de lado Ah eu tenho outras coisas Pra fazer Mas o quanto que Se eu melhorar meu processo Eu posso ter um melhor resultado Cara é muito legal Porque são pouquíssimas As empresas que realmente Trabalham o processo E o procedimento correto A gente tem três pessoas Fazendo o mesmo trabalho Por que que o resultado Dos trabalhos São totalmente diferentes E por que que tem uma pessoa Que ela faz um trabalho Sensacional E outra que não faz A gente começa a culpar as pessoas E em 90% dos casos Não é a pessoa É o processo Então a gente tem que pegar A pessoa que faz melhor E a gente ir pra uma coisa Que as indústrias Nos ensinaram lá atrás Se chama BPF Que são boas práticas De fabricação Por que que o colaborador Fabrica um produto De uma forma muito legal Sem defeito E mais hábil Que o colaborador ser Pô vamos pegar O que que esse cara fez Vamos documentar E vamos fazer você Trabalhar da mesma forma Então a gente tem que ter Procedimentos sim Documentados O procedimento documentado Antigamente era por escrito Mas por que não filmar Filmar como o cara faz Fotografar E colocar Na parede Qual a melhor forma De se fazer Isso é muito interessante Porque você tem uma empresa Um exemplo aqui Vamos dar um exemplo De um restaurante Eu tenho um restaurante E aí eu tenho Uma rotatividade de garçom E cada garçom Já veio provavelmente Com o vício Do estabelecimento anterior E aí ele chega No meu restaurante Ele trabalha da maneira Que ele trabalhava no outro Só que Por que? Porque eu não tenho Esse processo Seria muito interessante Você conseguir Como você acabou de dizer Aqui nós vamos trabalhar Dessa maneira Vamos servir Desse jeito Meus clientes serão Atendidos Dessa forma E eu não vejo isso O que eu vejo é muito Como se fosse uma coisa Vamos falar aqui De futebol da Varza Como se fosse um catado Joga todo mundo lá E cada um se vira Primeiro você tem que ter Procedimento E segundo Você tem que ter Integração na tua empresa Como é que funciona hoje Que bom que você chegou Amigão Se veste e vai começar A trabalhar Não é assim A pessoa tem que ficar Um, dois dias Em treinamento Em aprendizado Ela não vai trabalhar Esses dois, três primeiros dias Ela vai sentar Ela vai entender O que é a empresa Ela vai estudar Ela vai ficar Do lado de uma pessoa Então a integração Nas empresas É sobre importante Mas é como tu falou É fácil Graças a Deus Você chegou Bota essa roupa aí E vai lá pra frente Mas eu falo o que? Fala Não sei o que Mas fala Não é assim que funciona Você já começa errado Aqui na Baixada Santista A gente tem um problema Muito sério Com atendimento Muita gente Tem até um vídeo Que foi gravado Até pelo pessoal Do Viver em Santos Que é muito engraçado O cara num café Atendendo as pessoas E retrata muito bem O atendimento Do Santista É praia Tipo Se comprar Tá bom Se não comprar Também Tá ótimo E eu gosto muito disso Eu acho isso muito bom Pro meu negócio Eu acho que É É É um nicho aí Que também A gente pode dar Uma orientação Para as empresas Pra Você tentar Fazer um treinamento Fazer um Um planejamento Um treinamento Pra que as pessoas Sejam Trabalho de uma forma Não digo igual Porque fica muito Robotizado Mas de uma forma Parecida Como que você Cara Aí Toda vez que a gente Vai pra atendimento Eu uso Estratégia Disney Então vocês Podem comprar um livro Chamado Dos bastidores Da Disney Que explica exatamente O que os caras fazem Se você Entrar na Disney Lá no Magic Kingdom Nove horas da manhã Os caras vão estar sorrindo Se você Sai em alta temporada Uma hora da manhã Que é quando fecha o parque Em alta temporada Os caras vão estar sorrindo Tu não consegue entender Tu tá saindo Esse cara Vai, vai Volta amanhã Tu fala É uma hora da manhã Irmão Eu tô cansado Só que eles fazem Um trabalho Diário Eles costumam Brincar entre eles O seu dia Está sendo maravilhoso Não O seu dia Está sendo mágico E o engraçado É que Nos bastidores Eles ficam brincando Entre eles O seu dia Está sendo mágico Então Se um dia Tu chegar mal humorado Alguém vai falar Teu dia Que não tá mágico O que foi? Teu dia não tá mágico Teu dia não tá mágico Até tu sorrir pro cara Senão tu nem vai trabalhar Eu costumo falar o seguinte Se você trabalha Com atendimento Você não tem o direito De ficar desanimado Não me interessa Marcelão Pensa numa coisa ruim Que aconteceu na tua vida Em 2019 E precisa me contar Mas No mesmo dia Tu tem um evento Cara Tu tem que entregar o evento Tem que estar lá De peito aberto Porque senão Tu tem dois problemas Tu tem um problema Que aconteceu E o segundo É que o cliente Achou ruim No meu caso Assim Eu vejo muito A gente É muito Não só Não o cliente Mas às vezes As pessoas da festa Estão te observando Cara Isso é uma É muito engraçado A gente conversa Com muitos clientes Ah cliente tal Falou assim Mas assim A gente tem uma percepção Tem que ter essa percepção Do atendimento Porque assim Às vezes você está Você está mais gravejada Ou resmunga Sempre vai ter alguém te olhando E isso pode pegar mal E como eu digo Quando você faz uma coisa boa É muito difícil ser divulgada Cara Eu vou pegar o que você falou E eu vou agrandir Para a vida toda Cara Eu costumo brincar Vocês veem que eu gosto muito De super herói Muito de desenho animado Cara Existe o vampirão E existe o anjo Existe aquele cara Que você senta Para conversar com ele E tu vai embora Sem energia Tem aquele cara Que tu está mal Tu senta com ele Depois tu quer correr 10 quilômetros Porque o cara É gente fina Então o vampiro É aquele cara Que tu suba energia É um cara Que só reclama Um cara Que não é educado Ele é um vampiro Mas assim Não adianta só Você não ser o vampiro Você tem que ser anjo Cara Você tem que fazer A festa dessa pessoa A melhor A melhor vida dela Eu quando entro Numa empresa Eu tenho que fazer Aquela empresa Não só empresa Tá A missão da minha empresa É a seguinte A missão da Vamos Que Vamos É maximizar a lucratividade Da empresa E melhorar a qualidade De vida Do empresário E de seus colaboradores Então cara Além de eu fazer Aquela empresa lucrar Eu tenho que fazer Tanto os empresários Como os colaboradores Serem mais felizes Depois de falarem comigo Eu tenho que ser um anjo Agora Setembro do ano passado Meu pai faleceu Meu pai faleceu E no dia Eu confesso No dia Eu não tive condições De entregar uma palestra No dia Porque até Eu estava no velório dele E o empresário Entendeu perfeitamente Foi muito legal Só que no outro dia Eu tinha outra E eu tive que ir E eu até hoje Falo com aquele empresário Bom Que eu só não fui Nem por sentimento Amo meu pai Mas operacionalmente falando Não dava Porque eu estava no meio Do velório do meu pai Só que no outro dia E eu estou falando isso De uma forma Cara Que as vezes Quando é uma coisa boba Quando as vezes Você tem Uma intriguinha Com teu cônjuge Não estou dizendo Uma briga Tu já chega legal Mulheres Que vocês tem Aqueles dias Lá e tudo Eu não estou dizendo Que não deve ser horrível Só que o problema É o atendimento A pessoa que está Do outro lado do balcão Não sabe Então a gente tem que Tomar um pouco de cuidado Quando a gente fala De atendimento Que apesar de você Ser um ser humano Naquele momento Você tem que vestir Uma capa de super herói E entregar O que tem que ser entregue Só pelo fato Que se você não fizer Você tem dois problemas O teu problema anterior E mais um agora Porque você não está E pegando Muito legal Gente Nós falamos Muita coisa aqui Muita coisa bacana O Rafael tem o site dele Aqui Que eu estou dando Uma olhada aqui Vamosquivamos.com Entra lá Lá tem curso Tem palestra Tem consultoria Também você consegue Chamar o Rafael Para a sua empresa Para ele fazer um diagnóstico E tentar te ajudar E ter um ano de 2020 O ano de 2020 não O ano de 2020 É ser um recomeço Para você alavancar E ter vida longa Na sua empresa Com muita prosperidade Que é isso que a gente Deseja aqui O nosso canal Foi criado para isso Para dar dicas Para os nossos Fornecedores Da fotografia Fornecedores de festa Ajudar os nossos Amigos fornecedores A divulgarem melhor Seu serviço Seus trabalhos E hoje eu trouxe Esse cara aqui Que é fera demais Para dar uma dica Para os nossos amigos Nossos clientes E você que está vendo E você que está vendo Esse vídeo Para você ter Uma rentabilidade melhor Na sua empresa Divulgar melhor Os seus produtos Seus serviços E ter uma rentabilidade maior De uma forma Mais organizada Mais equilibrada Rafael, fala um pouquinho mais Para a gente finalizar Para o pessoal O que você dá de dica E pode falar um pouquinho Mais aí Para a gente Pessoal É simples Se dedica um pouquinho Para o administrativo Lembrando que você tem Que ter um financeiro básico Você precisa ter um controle Financeiro Saber exatamente Até o centavo De tudo que entrou E tudo que está na sua empresa E separar A pessoa física Da pessoa jurídica Em algum momento Alguns dos seus Teleespectadores Vão falar Ah, isso eu já sei Mas não faz Não é saber Você tem que fazer isso Então você precisa Ter esse controle financeiro Uma outra coisa É trabalhar o seu comercial Você tem que vender Todo santo dia Você tem que trabalhar vendas O que gira uma empresa Não é entregue Sim a venda Depois disso Gestão de pessoas Cuida das pessoas Que trabalham para você Você pode ter um melhor Equipamento de comunicação Vai ter um cara Que vai precisar Aperta aquele botão E aí por fim O operacional Deixe contigo Então cara Para uma mesa Ela ficar bem firme Ela precisa de quatro pés Se você estiver trabalhando Só com dois ou três A tua mesa vai cair É só isso aí Legal Obrigado Rafael Sucesso E um ótimo 2020 Para todo mundo aí Valeu pessoal